Precisei de frases certas pra te conquistar E de uma só errada pra te perder Eu levei tanto tempo pra te apaixonar Em um minuto só pedi você Conhece alguém que jogou fora o diamante Burrice, né? Mas eu joguei Ainda trocou um grande amor por um instante Loucura, né? Mas eu troquei Coração em paz Como é que você faz um negócio desse? Trocar um pra sempre e por às vezes Uma aventura por uma paixão Desce um negócio, coração Como é que você faz um negócio desse? Trocar um pra sempre e por às vezes Ela falou que não quer mais conversa Agora dorme com essa Conhece alguém que jogou fora o diamante Loucura, né? Mas eu joguei E já trocou um grande amor por um instante Burrice, né? Mas eu troquei Coração em paz Como é que você faz um negócio desse? Trocar um pra sempre e por às vezes Uma aventura por uma paixão Desce um negócio, coração Como é que você faz um negócio desse? Trocar um pra sempre e por às vezes Ela falou que não quer mais conversa Agora dorme com essa Agora dorme com essa Tchau